No BBB 20, de um lado é pipoca, do outro é camarote. Gisele Bicalha Abreu, 28 anos e advogada criminalista. Nem te conheço, mas se eu vejo alguém fazendo uma coisa com você, eu falo, poxa, o que você está fazendo isso com ele? Eu não sou advogada 24 horas. E a Gisele Bicalha, ela anda de bicicleta, ela vai pra academia, ela beija na boca, ela sai. Amo tomar minha cerveja. Uma coisa que eu amo também é dinheiro, tá gente? Mas o meu, lá são três meses pra eu conseguir um milhão e meio. Eu vou jogar. Meu nome é Gabi Martins, tenho 23 anos, mineirinha, uai. Eu sou cantora, eu canto desde os seis anos de idade, pela influência do meu pai, que sempre foi a minha inspiração de vida. Comecei a postar vídeos na internet e aí vários cantores começaram a repostar. Sempre quis participar de um programa desses. Eu assistir com minha mãe, vai ser algo que vai mudar a minha vida completamente. Terça, depois de amor de mãe. Vou beijar na boca, vou dançar até o chão. Acredito que o Brasil vai gostar de mim. Partiu, Big Brother Brasil. Beijos, brothers!